Olá, bem-vindo de volta a uma nova lição. Do you know how to cook? Você sabe cozinhar? Are you a good cook? Você é um bom cozinheiro ou cozinheira? Hoje eu vou falar com vocês sobre cooking instructions. Cooking instructions. Instruções para cozinhar, ok? I'm not a good cook. Eu não sou uma boa cozinheira. I don't cook well. Eu não cozinho bem. But I'll show you, mas eu vou mostrar para vocês some actions, algumas ações to prepare something in the kitchen, para preparar alguma coisa na cozinha, ok? To make a recipe, para fazer alguma receita. So, something you do, uma coisa que você faz in the kitchen, is to mix, to mix, to mix the ingredients. If you are preparing, I don't know, se você está preparando bread, cake, for example, pão, bolo, por exemplo, You need to mix the ingredients. Você precisa misturar os ingredientes. If you want eggs and other things, se você quer ovos ou outras coisas, a way to prepare it, Uma maneira de preparar is to fry, é fritar. So, you can fry eggs, você pode fritar ovos, you can fry onions, você pode fritar cebolas, for example. Now to peel, to peel potatoes, descascar batatas, ok? If you want french fries, se você quer batatas fritas, first, primeiro, you need to peel the potatoes. Você precisa descascar as batatas. You can peel, você pode descascar carrots, cenouras, alright, certo? Boil, boil, boil means, significa ferver. So, you can boil water, você pode ferver a água. You can boil milk, você pode ferver o leite. Stir, stir the soup, ok? Mexer, stir the soup, mexer a sopa. Usually, in the same position, geralmente na mesma posição, ok? Stir, mash, you can mash potatoes. Você pode amassar as batatas. To make, to prepare, para fazer, para preparar. Mashed potatoes. Purê, for example, ok? So, you mash the potatoes, você amassa as batatas. Slice, slice, slice the bread. You slice, ok? Fatia, you slice the bread. Você fatia o pão, ok? Some more actions, mais algumas ações. To bake. To bake means, significa assar. So, you bake, bread, pães, cake, bolo, ok? So, you cook the food, você cozinha a comida, in the oven, no forno. You prepare in the oven. Você prepara no forno. When you are doing it, quando você está fazendo isso, you are baking, você está assando. Squeeze, squeeze. You can squeeze the lemon. Squeeze, espremer, ok? So, you squeeze the lemon to make lemonade. Você espreme o limão, para fazer uma limonada. You squeeze orange to, você espreme laranjas também, ok? To make an orange juice, para fazer um suco de laranja. And the last one, e o último, I chose, que eu escolhi, is to drain. To drain the spaghetti. To drain the spaghetti. Means, escorrer, escorrer o espaguete, ok? When you are making spaghetti, quando você está fazendo macarrão e espaguete, You first, você primeiro, boil the water. Você ferve a água. You put the spaghetti in the water. Você coloca o espaguete na água. And after, e depois, when it's good, quando estiver bom, you drain the spaghetti. Você escorre o espaguete, ok? So, these are some cooking instructions. Essas são algumas instruções para cozinhar, ok? As I said, como eu disse, I don't cook well, eu não cozinho bem. So, I want to know, eu gostaria de saber, I would like to know, if you are a good cook, se você é um bom cozinheiro ou cozinheira, if you have a secret recipe, se você tem uma receita secreta de família, ok? You can tell me in the comments. Vocês podem me contar nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Então, if you want, se vocês quiserem, you can watch it. Vocês podem assistir on Facebook, on YouTube, on Instagram, ok? Vocês podem assistir no YouTube, no Instagram, no Facebook. Please, comment, por favor, comentem. Like, curtam. And if you want, e se vocês quiserem, share too. Compartilhem também, alright? Certo? So, thank you, muito obrigada, goodbye.